Fala galera, aqui é o Ale. Antes de começar o vídeo, eu tenho que mostrar algo muito grave pra vocês. Eu sou obrigado aqui a mostrar alguns versículos antes, tá? Que mostram a existência de espíritos imundos no lugar que a gente vive, tá? Nesse reino gigantesco que a gente vive, a Terra, tá? Então, olha o que diz aqui. Um espírito imundo ou maligno é o mesmo que um demônio. Os espíritos imundos servem a satanás e procuram destruir a vida das pessoas com sua opressão. São chamados imundos porque são corrompidos pelo pecado original. Jesus veio para nos libertar. Nenhum espírito imundo consegue resistir ao poder de Jesus e a ruxa. Ele é o mais forte, ele é mais forte que todos os espíritos. Em Jesus, todo salvo tem poder para resistir aos espíritos imundos. Viver livre e ajudar os outros a serem livres. Esse vídeo se trata disso aqui. Viver livre e ajudar os outros a serem livres, tá? Então, galera, vou dar um exemplo aqui. Ao anoitecer foram trazidos a ele, a Jesus, muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E aqui segue uma lista gigantesca de vários versículos que estão na Bíblia, mostrando a existência, relatando a existência dessas entidades. Tá, pessoal? Então, a lista é longa. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou mostrar para vocês um relato aqui. Um áudio. Tem menos de um minuto. Olha o que aconteceu com esse cara aqui. Ele acessou um vídeo que está rolando aqui no YouTube. E olha o que aconteceu com ele. É algo muito sério. Eu já vou explicar para vocês. Galera, está rolando um vídeo aí de relaxamento e regressão a vidas passadas. Esse vídeo aqui, ó. Você vai lá no YouTube e pesquisa. Já tem 5 milhões de visualizações. Eu não acreditava nessas coisas de forma alguma. Comecei a fazer. Ele é 19 minutos só. Comecei a fazer ele. Realmente, eu entrei num transe. Tipo, hipnose, um trem lá. Não sei nem o que foi. Eu sei que eu vi pessoas, vi coisas nesse momento. Alguém, uma mulher, se agarrou ao meu braço. Sinistro. Eu senti tudo isso. Me arrepiai bastante durante tanto esse procedimento. Acabou os 19 minutos. Entrou um outro vídeo aleatório de chuva e trovão. Eu fiquei uma hora neste transe. E minha esposa falou que achou que eu tinha morrido. Então, galera, eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. O que que acontece se você assistiu esse vídeo. Não é pra assistir esse vídeo. Não é, tá? Esse vídeo, ele está sendo divulgado em todas as redes sociais. Porque é um canal grande aí, você sabia? Ele divulgou esse canal. Divulgou esse vídeo aqui. Falando sobre vídeo. O público desse canal é só adolescentes e crianças. Então, está vindo um monte de crianças assistindo esse vídeo aqui. Essa parada aqui, regressão a vidas passadas, isso é mentira. Isso é uma armadilha das trevas. O que que acontece? Nós vivemos, galera, num reino que tudo aqui é energia, frequência e vibração. Tudo. Essas três forças regem o nosso reino aqui. Energia, frequência e vibração. Vocês já notaram que certas religiões pagãs, ocultistas, elas usam lá certas músicas, certos instrumentos, tambores, pra trazer entidades até elas ali. Então, elas usam aquela frequência, aquela vibração, pra trazer energias. Essas energias que são o que? São demônios. São anjos caídos, demoníacos, entidades demoníacas. Então, essas entidades, quando elas não estão materializadas, elas são uma espécie de energia. Então, elas usam, essas religiões usam certas frequências musicais ali, tá? Vibrações, pra terem acesso a essas entidades. Então, o que que vai acontecer? Quando as pessoas... Vocês viram que o cara ficou num transe? Depois que acabou esse vídeo de 19 minutos, ele ficou uma hora desacordado, babando a mulher dele. A esposa dele achou que ele tinha morrido. Entrou esse vídeo aqui, depois, ele assistiu uma hora desse vídeo, praticamente, tipo, desacordado. Então, é muito perigoso. Muitas pessoas, tem vários casos de pessoas que fazem regressão, isso não é divulgado. Não é divulgado. As pessoas não voltam mais. Não voltam mais do transe. Elas ficam ali como se fossem pessoas com problemas mentais. E a família abandona num sanatório. Abandona mesmo. Porque não tem condições de ficar dentro de casa com a pessoa. Então, isso é muito arriscado, galera. Esse tipo de frequência e vibração, eu não abri o vídeo, tá? Antes de chegar nesse canal, eu acessei outro canal e mutei o YouTube, tá aqui. E quando chegou aqui, eu já dei um stop, tá? Só pra mostrar a fachada pra vocês, por que que vai acontecer. Como ele tá sendo muito comentado, o YouTube vai te recomendar esse canal. Esse canal aqui. Ele vai te recomendar esse vídeo. Então, dê um jeito de tirar da sua timeline. Dê um jeito de tirar isso do seu YouTube. Principalmente, se você tiver crianças em casa, tem acesso aí também ao seu YouTube. Então, galera, é muito arriscado. Então, a gente nota que sim, galera. O plano espiritual, ele é tão real quanto o plano terrestre. Infelizmente, existem essas entidades demoníacas. Existe sim a parte boa, que é o nosso Criador, os anjos fiéis a ele. Mas existe a parte maligna, a parte das trevas. E elas usam essas ferramentas, energia, frequência, pra terem acesso a você. E depois que elas têm acesso a você, infelizmente, vai ser muito difícil elas saírem. Se elas não te fizerem um mal na hora ali, elas vão destruir a sua vida depois. Você não pode dar acesso a essas entidades. Isso aqui é um exemplo. Você não pode dar acesso a essas entidades. Só com muito, mas muito jejum e oração pra elas saírem depois. Tá bom? De repente, algumas pessoas vão achar que eu tô exagerando. Galera, não tô exagerando. Não tô. Infelizmente, esses principados, potestades, anjos caídos, eles existem, galera. Infelizmente. Tá? Se rebelaram contra o nosso Criador. Infelizmente. Então, galera. Não assista. Se tu vê que o YouTube te recomendou, dá um jeito de tirar da sua timeline. Não deixa. Não assista. Não assista. Dê uma curiosidade, cara. Assista outras coisas. Tem vídeos muito bons aqui no canal, interessantes. Tem vídeos no YouTube maravilhosos sobre natureza. Documentários sobre a Antártida. Sobre o Círculo Ártico. Alasca. Tem vídeos dos canais que eu recomendo aqui. Cara, vai se sentir uma curiosidade. Não assista. Não dê acesso a certas entidades, cara. Não dê acesso. Tá bom, meus amigos? O que eu tô fazendo aqui, amor, é o próximo, cara. Eu sou obrigado a fazer isso. É uma obrigação minha. Não que eu tô fazendo isso obrigado. Mas é uma premissa de ser cristão. É avisar, cara. Vocês são meus inscritos, meus amigos. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tá bom, meus amigos? Viu isso aqui? Cara, descarta isso aqui. Olha só quantas crianças estão assistindo. Mais de 5 milhões, cara. Eles não sabem o risco que eles estão correndo. Trazendo esse tipo de energia aí pra dentro dos lares deles, cara. Pelo amor de Deus, meus amigos. Fiquem com Deus, galera. Tamo junto, pessoal.